HIGH TECH Nesta empresa colombiana perto de Bogotá, que abriu as portas em 1992, quando a Colômbia foi devastada pelo narcoterrorismo, operários provenientes das mais importantes empresas do país e peritos em segurança começaram a produzir o vestuário à prova de bala mais fino do mundo. Coletes, casacos e camisas com níveis de proteção que vão do 2 ao 4. Por exemplo, uma camisola de nível 3 oferece resistência a uma Kalashnikov. O textil produzido na fábrica também pode resistir a um taser. A menos letal das armas, foi concebida para incapacitar temporariamente através do uso de corrente elétrica. O fabricante não pode revelar os segredos de produção, mas mostrou alguns dos testes a que o vestuário à prova de bala é sujeito para ser considerado seguro segundo as normas dos Estados Unidos e Israel. Peritos usam espingardas, armas automáticas como o uso e Kalashnikov e outros utensílios mortais. Trabalhamos no desenvolvimento de produtos flexíveis, leves e 100% discretos. E começámos a adicionar valores como a nanotecnologia e o vestuário com a termorregulação, o que faz com que a temperatura oscile entre os 13 e 17 graus. Para aumentar a descrição, tivemos especial cuidado com os pontos onde as placas de proteção terminam. Para provar como os produtos são bons, o fabricante ofereceu-se para disparar sobre o jornalista com um revólver calibre .38. Com um elegante coleta à prova de bala, o repórter avançou para a prova de fogo. E o jornalista sobreviveu sem um único arranhão. Aplausos 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 Aplausos